Venha fazer seu curso técnico em alimentos, informática ou manutenção e suporte à informática aqui em Governador Mangabeira, no Instituto Federal Baiano. Educação gratuita e de qualidade. Estão abertas inscrições para o processo seletivo 2015, de 13 de outubro a 16 de novembro. Peça a isenção da taxa de inscrição até 31 de outubro. Inscrição e informações pelo site www.ifbaiano.edu.br Telefone 75 3638 3500 Seja baiano, promova conquistas!